Oi! Esse Domingo Zen acho que vai ser um dos mais especiais até hoje. Eu vou levar vocês para um lugar sagrado aqui na Índia. Eu fiquei pensando, ai gente, eu vou deixar todos os Domingos Zens prontos, mas é o tipo de vídeo que eu gosto que seja espontâneo, porque às vezes vem aquilo que naquele momento precisa vir, e esse momento que veio, eu quero dividir com vocês. Então, bem-vindas e bem-vindos a Rishkash, uma das cidades sagradas da Índia. E agora vocês vão ver o Rio Ganges, a Mãe Ganga, sagrada. É um lugar de muita energia, é a cidade berça do yoga, da meditação, onde as pessoas vêm estudar, se aprofundar naquilo que elas acreditam. Então é um lugar com uma energia muito boa, e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Bora lá? Muita gente me perguntou, ai Ju, você é a cara da Índia? A Índia é a sua cara? A minha história com a Índia, a gente começou há seis anos, quando eu vim a primeira vez, mas eu vim com o propósito de conhecer, assim, bem turista mesmo, eu fiquei só cinco dias, e de lá pra cá, eu vim sentindo um chamado pra voltar, pra voltar, mas eu ainda não entendia porquê. E hoje eu tô aqui, e eu quero compartilhar com vocês o motivo por eu estar aqui. Porque, na verdade, depois de uma longa reflexão, durante o ano passado e nos últimos tempos, eu percebi que eu tava precisando cuidar de mim. E aí eu quero que você pense aí com você. A gente tá num lugar sagrado, absorve essa energia desse lugar, e pensa, poxa, a gente se dedica tanto aos nossos estudos, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso relacionamento, mas você tem se dedicado a você? A se fazer feliz, a se desenvolver, a aprender algo novo? Você tem se dedicado a, de repente, ter mais amor com você? Mais compaixão com aquilo que você pode melhorar, ao invés de ficar reclamando de coisas sobre você, da sua personalidade? Então, acho que esse é um momento em que eu resolvi cuidar de mim. E cuidar de mim, na verdade, é também um gesto de amor com as pessoas que eu amo. Porque quanto melhor eu estiver comigo, melhor eu vou ser com as pessoas. Então, às vezes, é importante que você faça uma pausa, que você olhe pra você, e que você vá seguir o seu caminho, entender o seu chamado, estar aberto à intuição e cuidar de você. Então, nesse momento que eu tô cuidando de mim, isso é muito especial, porque é cuidando de mim que eu vou cuidar melhor de vocês, e da minha família e das pessoas que eu amo. Então, esse é um momento muito especial, tá nesse lugar. E esse silêncio, e eventualmente os barulhinhos que interrompem o silêncio, eu acho que tudo isso, toda essa complexidade. E eu queria agradecer muito a vocês por existirem na minha vida. O Zen também vem me dando muitos insights, as meditações guiadas. Eu acho que tudo vai acontecendo quando a gente se abre. Então, pergunta pra vocês se você tá aberta, se você tá aberta a se reencontrar com você. Se de repente você se perdeu aí no meio do caminho, não tem problema, sempre tem. É só você querer e olhar pra você com uma boa dose de compaixão, porque a coragem de olhar pra quem você realmente é vai vir, a sua confiança, tudo vai vir. Quando você põe amor e compaixão, acho que a gente acaba eliminando o peso da dor, e a gente ganha mais fibra pra poder seguir em frente. E é isso que eu tô fazendo aqui. Muito obrigada, gente, muito mesmo. Deixem sugestões nos próximos vídeos de Domingo Zen, que eu vou gravar eles daqui da Índia. E diariamente eu tenho estudado aqui, então eu todos os dias saio às oito, volto só de noite, então eu tenho estudado muito, tenho meditado muito, tenho praticado iôgo. Então eu tô aqui pra realmente cuidar bem de mim. E eu espero poder cuidar cada vez melhor de vocês também, que vocês possam fazer isso por vocês também. E quando eu falo de você cuidar de você, significa também fazer alguns mergulhos. Alguns mergulhos na sua essência, alguns mergulhos da alma. E eu vou fazer um mergulho no Rio Ganges, que é muito especial. Eu vou levar vocês comigo. Os Himalaias estão logo aí. Imagina a temperatura da água, mas é bom porque aqui, ó, libera tudo. Libera. Pede permissão. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Namastê. Um beijo. E até o próximo. E vai. E vai. E vai. E vai.